Olha, presta atenção, quem já vem voltando ao vivo aqui comigo é a minha querida Dai Oliveira. Coloca ela aqui pra mim, porque ela vem trazendo agora informação boa, bacana. Negociação pra quem está com a conta de luz atrasada, né? É o Saldão Baixa Renda que terá descontos, principalmente dos juros, né Dai? Como que vai funcionar? Oi, Rude, isso mesmo. Uma oportunidade muito boa pra quem precisa fazer a sua negociação com a conta de energia elétrica. Esta negociação em específico, a pessoa vai ter aí até 36% de desconto e vai poder parcelar as suas dívidas em até 18 vezes. Isto é muito bom. Olha só, Rude, pra participar a pessoa tem que estar cadastrado na tarifa social. É muito fácil, quem não está cadastrado pode ainda se dirigir até a Electro, porque este Saldão é por conta da empresa que faz a distribuição de energia elétrica aqui em Três Lagoas. A Electro está localizada na rua Doutor Munir Tomé, número 547, no centro de Três Lagoas. Então, é muito importante, porque com esta negociação, a pessoa não vai fazer o pagamento de juros e encargos e aquelas multas também, que normalmente, se ela se dirigir até a empresa pra fazer essa negociação, ela pagaria. Faria a negociação, mas teria todos os juros, todos os encargos e as multas. Então, é uma oportunidade imperdível. Repetindo, quem não está cadastrado na tarifa social de energia elétrica, que é um dos critérios pra poder fazer a negociação, basta se dirigir até a Electro pra poder fazer, se cadastrar e já realizar esta negociação. E ela está vigente somente até o dia 15 de outubro. Começou ontem, dia 15 de setembro, em comemoração ao Dia do Cliente, que é celebrado nacionalmente aqui no Brasil. Então, até o dia 15 de outubro, as pessoas poderão adquirir esta negociação ao parcelamento de dívidas. Volto com você, Rúdia. Beleza, Day. Obrigado, viu? Boa notícia. Logicamente, muita gente, nesse momento, com a situação complicada, vai poder fazer bom uso durante essa negociação. Agora, Day, eu vou pedir só pra você dar licença um pouquinho, deixa eu mandar um abraço pros meus queridos garis ali, né? Abraço, meu povo! Manda um abraço pra gente aqui, ó! Não ouviram, né? Lodicamente não ouviram, né? Eu achei que os caras estavam me ouvindo, só... Eu estava mandando um abraço pros garis que estavam ali atrás, os coletores de lixo aí, faz um trabalho essencial pra gente. Day, meu querido, um abraço pra você!